Fórum Abelardo Pena, exatamente hoje, está completando 15 dias que a orçada da Adriele Michele Ferreira, 21 anos de idade, foi enterrada. Três pessoas foram apontadas no inquérito e foi pedida a prisão temporária e depois a prisão preventiva. O Gleidson, o Igor e a Josiane. A Josiane chegou a ficar presa por 60 dias, prisão temporária. Só que há duas semanas ela foi para a rua. Eu estou indignada, estou indignada, não estou acreditando que a Josiane está na rua. Não estou acreditando e por isso que eu estou aqui agora fazendo esse apelo para o juiz, que ela deve continuar na prisão. Porque a minha filha foi até a casa dela para buscar o marido dela e porque o marido dela tinha roubado o dinheiro e ido para a casa da Josiane, para gastar com a Josiane e não voltou, mas deu do dia que ela foi para a casa da Josiane. Eu estou indignada com a Josiane estar na rua. Eu quero que o juiz me veja pelo lado de pai, se ele for pai, eu quero que ele veja pelo lado de pai, se ele for tio, se ele tiver parente, o mãe. Eu quero que ele veja por esse lado, que eu tenho uma pessoa na minha vida, que eu sou mãe, que está enterrada e os assassinos estão soltos. O seu coração de mãe, Helena, você tem a convicção de que a Josiane participou do assassinato e da ocultação do cadáver da sua filha? Tenho, tenho convicção porque ela ameaçou minha filha de morte, falou que a minha filha, falou para a minha filha, se a minha filha continuasse na casa dela atrás do marido da minha filha, que ela ia matar a minha filha. Ela falou isso para ela. Tem testemunha, levei lá na delegacia a testemunha. Inclusive, você que ficou com a responsabilidade de cuidar do neto. Cuidar do netinho dela. Até hoje ele pergunta pela mãe. Até hoje ele está, até hoje ele está, às vezes ele fica doente, porque ele mamava na mãe, né, às vezes ele fica doentinho, eu sei que é a falta do peito, né, que até hoje ele ainda não acostumou com o leite, que eu dou para ele, né, e eu quero justiça, Cassio, eu quero justiça. Se existir justiça, eu quero justiça, eu quero a divina e eu quero a justiça da terra, eu quero esse povo na cadeia.